E qual é a sua relação com a língua portuguesa? Você se dá bem com ela? Olha, hoje a gente começa uma série de dicas de português para quem está buscando uma boa colocação em concursos, vestibulares, mas assim ó, essas dicas, elas valem também para quem quer melhorar o uso do português no dia a dia. Eu sou professora Patrícia Valério, sou professora do curso de letras e do programa de pós-graduação em letras da Universidade de Passo Fundo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dicas para prestar concursos e antes da gente iniciar é importante a gente sempre pensar por que que vai fazer um concurso, né? Porque o concurso ele exige um preparo, ele exige bastante tempo, dedicação. Então é importante que quem opta por fazer um concurso saiba por que de fato vai fazer esse concurso e se tem esse tempo disponível para se preparar, para se envolver com o concurso. Bem, a primeira dica é conhecer bem o edital da prova. Todas as provas têm um edital onde aparecem os conteúdos que vão ser cobrados nessa prova. E também é importante a gente saber que em geral as pessoas se preocupam muito com a gramática, a gramática do padrão culto da língua. Sim, essa é a variante de prestígio em geral presente nas provas de seleção para os concursos. É a variante com a qual são escritos os textos oficiais, a legislação, os textos que circulam na mídia. Então é bem importante estar apropriado desse conhecimento antes de fazer essa prova. Legenda Adriana Zanotto